Você viu ontem a menina que mandou o vídeo pra mim, né, reclamando pensão alimentícia para um filhinho de tcheco. Me acompanha, uma filhinha, aliás, me acompanha aqui, por favor, eu vou falar com o caloteiro de pensão alimentícia. Eu fui informar... Opa, opa, respeito mais velho. Veja bem, além desse caloteiro de pensão alimentícia, em uma viagem a Salvador, na Bahia, estavam presentes o Fabinho, que trabalha conosco aqui, gente boa, Joel, que tem muitas amizades, Joel, e o nosso querido Tcheco, com quem você ficou? Estou fora, eu nem fui para essa viagem. Estou fora, eu nem fui para essa viagem. Estou fora, eu nem fui para essa viagem. A gente não gosta, não se discute. E uma boa noite, hein, que vai cair. Gilmar, eu acho que... Você aqui ficou com quem? Boa noite. Se não pagar pensão alimentícia, é cadeia, né, dá cadeia, né? Eu acho, né? E ele não se incomoda, não, que eu vou lá levar um cafezinho. A gente bota o Marcos Couto lá. Pronto. E ele estava com o Joel, né? As boichinhas do Jornal do Estado, Gilmar. Hoje, no Jornal do Estado, nós vamos falar da intervenção no Instituto de Identificação. Vamos falar da nova gestão no UZE. Vamos falar também que o secretário Almeida Lima assume a responsabilidade pela falsa inauguração do Centro de Nefrologia, a CPI do Lixo de Aracaju e a Comissão da Verdade, que retomou depoimentos das vítimas da ditadura militar. 7 e 10, depois de Gilmar. Perfeito. Um abraço, Gilvão. Um abraço. Um abraço pra você. Olha, a posse de hoje do superintendente do Hospital de Urgência. Primeira parte, agora. O Hospital de Urgência de Sergipe tem novo superintendente. Tomou posse, na manhã de hoje, o médico Dacita Vares, que era o diretor do Hospital Regional da cidade da Itabaiana. A solenidade aconteceu aqui no auditório do Hospital de Urgência de Sergipe, com a presença do governador Belivaldo Chagas, que ao chegar ao hospital, falou sobre o novo superintendente do principal hospital do Estado. Trata-se de um profissional experiente, que já foi diretor-geral do Hospital de Cirurgia, que já foi coordenador do Hospital Regional de Propriar, que tem experiência, que deu um show na gestão do Hospital Regional de Itabaiana e que, repito, com sua experiência, com sua maneira afável de tratar as pessoas, vai ter mais condições de dialogar, de fazer com que a gente tenha um trabalho mais voltado exatamente para a população, para as pessoas. E só em sintonia com toda a rede é que a gente vai conseguir fazer com que esse trabalho chegue lá na ponta. E onde é que eu quero chegar? O que eu quero dizer com isso? Diminuir o sofrimento da população, diminuir essas filas existentes para as filas, as filas existentes em relação às cirurgias eletivas, enfim, um tratamento que tem que ser dado em relação ao cidadão que é preciso com certa urgência. O novo superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe falou a nossa reportagem sobre as suas perspectivas para ser administrador do principal hospital do Estado. A expectativa é que a gente tenha um trabalho conjunto, de todos, com diálogo, com vontade. Nós pretendemos ter essa conversa com todos os funcionários do Urgência. Eu falo o seguinte, que eu divido esse trabalho nesse primeiro momento em duas fases. Uma, uma conversa para dentro, interna, que a gente converse com cada setor e a gente, com essa conversa, diagnostica quais são os estrangulamentos internos. E a outra conversa é a conversa externa, que o Uzi não é uma peça isolada, é peça de um sistema e a gente precisa ter conversa com o Uzi, a gente precisa ter conversa com Secretaria Municipal de Saúde para cumprir isso que o governador está me determinando, que é de melhorar principalmente esse acúmulo de pessoas com relação a principalmente cirurgias. Hoje nós temos uma fila enorme de pacientes de cirurgia. Então é isso que eu, desde que recebi o convite, estou trabalhando. Em dois momentos registramos a crise entre o governador Belivaldo Chagas e o secretário da Saúde, José Almeida Lima. O primeiro momento foi quando perguntamos ao secretário se ele está sendo fritado. Ouça uma resposta. Aliás, eu gosto muito do azeite de oliva, mas não me considero fritado, não. Em hipótese nenhuma. Não está acontecendo nada? Para mim, não. Para mim, não. Tranquilo? Absolutamente tranquilo. Você não consegue ver uma pessoa com riso nos lábios como eu estou, que não estivesse tranquilo. O segundo momento foi quando da assinatura do termo de posse. O doutor Darcy assinou, Belivaldo Chagas também. Almeida Lima chegou a tirar a caneta, mas não foi chamado. Veja as imagens. Convidamos para assinar o termo de posse o senhor Darcy Tavares, no cargo de superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe, Uzi. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Você não entendeu nada da canetinha de bebidinha? Você vai entender já, já. Aguarda aí. Antes da canetinha de bebidinha. Primeiro, quando eu brinquei aqui com o Joel assim, eu tenho muito respeito pelas criaturas, por todas elas, inclusive pelas pessoas como o Joel e companhia. Apenas uma brincadeira e de bom gosto, por sinal, tá? Preste bem atenção. Conjunto Lorival Batista aqui em Aracaju. E começa a viver de novo as agruras das chuvas. Pessoal procurou, hoje o Checo mandou mensagens para mim, pedindo reportagens raras. Não mandava fazer reportagens, mas eu fiz mais. Para o conjunto Lorival Batista. Semana passada, meu pedido, eu fui recebido em audiência pelo prefeito Enivaldo Nogueira e voltei a cobrar o projeto que o prefeito disse que entregaria e não entregou até agora ao deputado federal André Moura para que o deputado tende a conseguir recursos em Brasília para as obras que jamais foram feitas lá no conjunto Lorival Batista. Eu fui ao gabinete do prefeito Enivaldo Nogueira e conversei com ele. Estamos aguardando a atualização por parte da prefeitura do projeto para encaminhamento à Brasília. A canetinha de memidinha. Aqui, porque o Checo vai me auxiliar agora. O Checo vai me auxiliar. Não, eu não vou brincar com você. Você que vai ver direitinho. Preste bem atenção que na posse hoje do novo superintendente do Uzi, aí foi chamar o superintendente para assinar o termo de posse. Ele assinou. Foi chamar o governador Belival de Chagas. Ele assinou. E memidinha ficou mexendo com a caneta para ser chamado e não foi. Bota agora aqui para a gente ver. Vamos lá. Em dois momentos registramos a crise entre o governador Belival de Chagas e o secretário da Saúde, José Almeida Lima. O primeiro momento foi quando perguntamos ao secretário se ele está sendo fritado. Ouça uma resposta. Aliás, eu gosto muito do azeite de oliva, mas não me considero fritado, não. Em hipótese nenhuma. Não está acontecendo nada. Para mim, não. Para mim, não. Tranquilo? Absolutamente tranquilo. Você não consegue ver uma pessoa com riso nos lábios como eu estou que não estivesse tranquilo. O segundo momento foi quando da assinatura do termo de posse. O doutor Darcy assinou. Belival do Chagas também. Almeida Lima chegou a tirar a caneta, mas não foi chamado. Veja as imagens. Ouviramos para assinar o termo de posse o senhor Darcy Tavares. E aquele tinta, Almeida? Não, eu estou tinta. Ninguém chegou a ver pra assinar, mas... Mas eu vou dizer, Almeida, rapaz, você é o cabra já velho, rapaz, aceitando ser humilhado, rapaz. Almeida, vamos falar assim agora aqui, bote mais assim, mais próximo. Almeida, rapaz, você é um cara já um senhor, aceitando ser humilhado, rapaz, tá? Nem o termo de posse como secretário da saúde. Você mexeu com a caneta aqui, mexeu com a caneta, acabei então chamar. Chama a bebitinha, chama a bebitinha, chama, 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 chama. Nem lá, Almeida. Isso é humilhação que o governo impõe a você. Tome prumo, Almeida. Tome prumo. Vou repetir. Tome prumo. O que é que é isso aí, Almeida? O que é que faz você se segurar tanto nesse cargo, rapaz? Tendo sido assim como vem sendo permanentemente humilhado, humilhado publicamente, rapaz. Humilhado publicamente. Deus me livre de um dia acontecer isso comigo. Eu teria muita dificuldade de chegar em casa e olhar para os meus filhos. Muita dificuldade. Para dar esclarecimentos, prestar esclarecimentos a eles. Ah, o Pepepe de Vadinho das Motos. É o Pepepepepe. Bota no ar agora. Vamos lá. Ah, o fã clube de Gilmar, quem é? Gilmar, tamo junto. Quem é? Aqui é Marcos do Santa Maria do Vadinho Motopessa. Tamo junto. O negócio é daquele jeito, no Pepepe. E aí, Gilmar? Boa noite. Aqui é o Marcos do Vadinho Motos, viu? Tamo junto. Pepepe, viu? É com você, Gilmar. 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 Uau! Um abraço para vocês, Gilmar. Intervenção. Ontem, no Instituto de Identificação de Sergipe. Coloca no ar. A Operação Fênix, que prendeu nove pessoas ligadas ao Instituto de Identificação do Estado de Sergipe, terá um desdobramento. Agora, com uma intervenção. O secretário João Eloy nomeou a delegada Mayra Moinhos para ser a interventora por 30 dias, podendo este prazo ser prorrogado por mais 30. Ela já escolheu, inclusive, uma equipe de papiloscopistas do próprio Instituto que vão trabalhar com ela. Segundo o secretário de Segurança Pública, isso se faz necessário para se aprofundar ainda mais nas investigações, pois Sergipe estava sendo referência em conseguir carteiras de identidade de forma fraudulenta. Sergipe vinha sendo, como eu disse o Tabaréu, servindo de mangação, né? Que, onde o bandido queria tirar a identidade, vinha para Sergipe. Tirar a identidade, principalmente, de assaltante de banco e traficante. As grandes do Bahia, o Bundo do Maluco, Catiara, está todo mundo com carteira de identidade aqui. Vinha tirar a carteira de identidade porque tinha essa facilidade, como a delegada Mayra falou. O que precisava tirar, tirava em um dia e meia hora para sair com a identidade da mão. A delegada e agora interventora Mayra Moinhos falou com a imprensa. Ela disse que vai se aprofundar muito mais nas investigações, pois estará dentro do próprio órgão com uma equipe. E ela pretende mandar para o secretário da Segurança Pública um relatório em 10 dias para que ele fique atualizado de tudo o que está acontecendo. A gente pretende, na verdade, relatórios semanais. Só que esse primeiro momento, um pouco mais intenso, em decorrência das mudanças que precisam ser feitas de imediato, a gente vai demorar um pouquinho mais para passar o primeiro relatório. O prazo é de 30 dias. Essas mudanças, elas já foram alinhavadas durante os levantamentos que foram necessários para a investigação. São mudanças simples, administrativas, que não vão causar transtorno para o funcionamento do órgão e nem para a população. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Presa em Sergipe, Fora Rio de São Paulo. Na sua tela, agora. A Polícia Civil de Sergipe, através do DHPP 2ª Divisão B, conseguiu prender na última quinta-feira, dia 19 de abril, no Centro Comercial de Aracaju, Luiz Henrique Silva, o fugitivo da Justiça de São Paulo, que estava escondido aqui na capital sergipana. De acordo com informações da polícia, ele teria assassinado um homem no dia 3 de fevereiro deste ano, em Santas Gistudes, São Paulo. De acordo com o Luiz Henrique, ele teria assassinado o Alex Alves de Almeida por conta de ter sido ameaçado com a pistola. E, na sequência, ele foi induzido pelo Marcos Aurélio da Costa Bernabé. Esse Marcos Aurélio era namorado da ex do Alex Alves. Agora, ele está nesta delegacia e vai conversar conosco de forma exclusiva aqui no Cidade Alerta. Luiz Henrique, negão da macumba. Como foi esse negócio do homicídio contra o Alex? Começou assim, mano. Ele estava catando essa mulher que é a advogada, a Juliele, que era a mulher do traficante, do Guga lá. Que falou que pagou eu, mas não pagou nada, senhor. E, como eu andava na rua e eu, no tempo, estava fumando umas pedras, hoje em dia, graças a Deus, não fumo mais. E eu andava na madrugada, passava pela porta dele. Primeira vez eu ouvi ele, ele falou, diz ao seu parceirinho, o que está comendo gostoso é eu e tal. Porque a mulher, tipo, não estava mais namorando sério, mas quando queria dar um picote, chamava ele, né, mano? Quando foi na outra semana, ele foi e mostrou a pistola assim do lado, assim, ó. Diz ao seu parceiro que o nosso traje de quadrado. Disse, mano, querendo saber o motivo da... O que disse? Foi o Alex Alves. É, o Alex Alves. É o Atlântico de futebol. É. Quando foi na sexta-feira, um dia antes de eu matar ele, que foi no sábado, ele foi e sacou da pistola pra mim. Abriu a porta do carro e sacou da pistola assim. Diga pro seu parceiro aqui, assim, com a pistola assim do lado, com a porta do carro aberta, que o nosso traje é de novo, filho. O nosso traje de quadrado é só bala nova. Aí eu falei pro meu, mano, eu não quero saber de nada, velho. Não quero saber nem que eu morrer, eu só quero chorar, mano. Isso aí é um dano. Aí eu fui, cheguei lá, o cara já tinha mostrado o revólver pra mim duas vezes. Eu vou esperar a terceira aí, pra ele atirar em mim. Eu fui sem ter no pau. Aí eu fui, mas o povo tá tudo dizendo, ah, ele é bonzinho, bonzinho agora na hora que morreu, mas quando ele tava aí vivão aí, que pá, aí que botava a droga na quebrada, que pá, aí todo mundo sai bom quando morre. Bem assim, aí, no dia que eu morrer, o povo vai dizer, nossa, o negão era tão da hora, trabalhador e pá. A família dele lá, revoltada, os amigos. O que dizer nesse momento, Luiz? O que dizer, mano, o que dizer pra eles é que ele colheu o que ele plantou, mano. Ele teve coragem de atirar em mim e eu tive coragem de atirar nele, porque ele amostrou o revólver pra mim. E revólver não se amostra pra ninguém. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Alain McLaren, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Bem aí, Givan Foz, Jornal do Estado, a todos um abraço, boa noite, amanhã tem pesquisa eleitoral da Mixer TV. Boa noite.